Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Alice Damásio e Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre a comema, que é a confraternização de mocidades espíritas do Meier e Adjacências. Para a gente conhecer um pouquinho do encontro, nós chamamos a Karina Ocanha, ela que é uma das coordenadoras do encontro. Olá Karina, bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigada, eu me sinto muito feliz de estar retornando e poder falar de um evento que eu já estou há alguns anos e para mim é tão importante, tão importante para a região. Karina, então para a gente começar a falar da comema, como é que surgiu a comema? Olha, a comema é bem interessante, porque ela não começa, esse 2023 é a 37ª, mas a primeira ela começa com um grupo de jovens que resolvem se reunir por iniciativa própria. Eu acho isso o máximo. Eles se reúnem, montam um estudo para eles mesmos e resolvem estudar. E no primeiro momento, os trabalhadores ficaram, e agora? E a partir dessa iniciativa dos jovens, essa comema é contabilizada, que é interessante, foi a primeira, começa-se a criar um formato de um encontro anual. Então, eu acho que a característica que a gente tenta dar a esse evento é de um protagonismo jovem, de que eles tenham esse lugar. Karina, eu estava dando uma olhada aqui, vocês estão com o tema, atualidade no pensamento espírita. Como é que surgiu a proposta desse tema? Então, é muito interessante que a gente tenta encontrar um tema que ele dê a liberdade para discutir sub-temas. Nós queríamos trazer um tema central onde a gente pudesse ter espaços de debate. Normalmente, quando termina a comema, nós perguntamos ao jovem o que eles querem falar no ano seguinte. Então, a gente tenta que esse tema seja escolhido a partir. E a gente percebe que são, às vezes, vários temas. E a gente fica pensando assim, eu não quero privilegiar um tema e outro, não. E aí, o que vamos fazer? Aí, pensa daqui, pensa de lá. De repente, pensa, vamos falar de temas atuais. Vamos falar de temas atuais. O que os jovens estão pedindo é atual. E a gente encontra um livro do Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo, chamado Atualidade do Pensamento Espírita, baseado em perguntas e respostas e com vários temas doutrinários. Então, desde tecnologia, política, ciência, educação, arte, mediunidade, a gente falou, bom, se a gente trabalhar aqui, a gente vai ter espaço para discutir o que o jovem quer. E aí, eu já vou dar uma palhinha para vocês, vou dar spoiler. Eu não sei se o resto da coordenação vai puxar minha orelha, mas não vou falar, tá? A gente deixa em segredo aqui. Deixa em segredo. Combinadíssimo. E a gente quer aproveitar para fazer um grande espaço de debate, que vai ser no domingo, onde o próprio jovem entreviste outro jovem que é atuante na sua casa espírita. Então, a gente separou quatro blocos de temas. Vou contar uma coisa para vocês, mas eu acho que já não é mais do tempo de vocês, mas eu vou contar. Vocês já assistiram aquele programa da Globo chamado Altas Horas? Já. A gente vai fazer um Altas Horas Espírita, mas a gente vai dar outro nome, porque não dá para falar em Altas Horas domingo à tarde, né? Então, a gente está querendo fazer um formato. Então, existe uma tentativa nossa de que a comema seja cada vez mais produzida pelo jovem, que a gente tente resgatar o que aconteceu na primeira, que os jovens foram lá, se reuniram, aí depois um monte de gente pegou e assumiu. Aí o jovem ouvia e ficou quietinho. Aí a gente falou, vamos voltar àquilo que acontecia lá na primeira. Ele diz o que ele quer, ele debate, ele ajuda na ambientação. Então, em 2023, a gente está com uma novidade que eu vou contar para vocês. O nosso Instagram todo está sendo feito por um jovem, da comema. Ah, eu estou adorando isso, porque a linguagem é diferente. Então, a gente quer que o Instagram, a gente quer que os entrevistados, a gente quer que o jovem seja de jovem para jovem. Esse aí é o desejo. E a gente está discutindo tanto isso no movimento espírita, e não é muito fácil ainda, porque quando a gente vai montar o planejamento, alguns trabalhadores ainda dizem assim, e aí? Eu falei, e aí o jovem vai criar. Mas e aí de novo? E eu digo, vamos confiar que vai dar certo. Ano passado foi o primeiro formato onde o jovem criava artisticamente, e ele tinha a possibilidade de debater, de falar, e o resultado foi surpreendente. Foi muito bom. Eu não vou dizer que ficou bonitinho, que bonitinho também já é coisa de quem tem mais idade. Então, eu vou dizer que ficou maravilhoso. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Ficou irado. Irado. Mas isso que você falou, é muito o que eu penso também, né? Eu acho que é a partir dessas pequenas ações que têm grandes significados, né? A gente aqui no Espaço Jovem também entrou mais nessa coisa de rede social, nessa reformada, né? Porque, caraca, a gente tem uma rádio, né? Que jovem que é que escuta a rádio em 2023, assim, né? E por mais que a rádio esteja na internet, esteja no site, no YouTube, tem gente que ainda acha que é só no rádio, né? E quando a gente teve essa coisa também de vamos ocupar as redes sociais, a gente viu o quanto é importante esse movimento, né? A gente não negar a importância dessas redes sociais para a divulgação do espiritismo, né? Da juventude e tal, da comunicação entre os jovens. Então, eu fico muito feliz, assim, que vocês estejam bastante esclarecidos e à frente disso, porque... E também, vamos ser sinceros, né? Não dá muito trabalho. Assim, é só a gente falar, vamos lá. E aí, vai fazer? Vai fazer? Beleza! Então, vai! Estamos aqui para o que precisar, né, Karina? Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho importante até para os adultos que me ouvem, né? Está dando muito menos trabalho do que dava quando a gente assumia tudo. Então, a experiência que eu já vi de comemas no passado era assim, o adulto faz a prece, o adulto lê a página de abertura, o adulto seleciona quem ele quer que faça a ambientação. O adulto direciona o estudo. Aí a gente diz assim, quem faz a prece? O jovem. Quem faz a ambientação? O jovem. Quem propõe tema? O jovem. E o jovem pode trazer para ele. Existe uma questão que eu acho que, quando eu falo com jovens, vocês devem perceber. A gente vai ficando velho e, às vezes, a nossa linguagem já fica diferente. A gente já vai falando de um jeito mais, né? Vou fazer uma brincadeira. Às vezes, parece que a gente engoliu guarda-chuva. Aí dá aquela esticada assim. E aí o jovem tem uma simplicidade, tem uma tranquilidade maior para falar, que ele vai chegar no outro jovem mais fácil. Então, eu acho que isso aí é sensacional. E o que a gente está querendo no nosso Rio de Janeiro? É urgente. Movimentar. Trazer mais jovens para a doutrina espírita. A gente não tem como correr disso. Carinha, é interessante isso que você está falando, porque realmente está sendo, atualmente, a discussão do momento no movimento espírita. Eu tenho participado de reuniões, tanto do seu quanto do Sérgio, e a discussão está sendo essa. Com essa situação toda da retomada das atividades nas casas espíritas, hoje se vê a falta de trabalhadores nas casas espíritas. E essa retomada com o retorno gradual dos jovens. E tem muito a ser falado. Por que o jovem não está na casa espírita? E aí é uma questão realmente que nós, como facilitadores, como trabalhadores, temos que realmente refletir. Será que a gente está abrindo realmente espaço para o jovem dentro da casa espírita? Será que a gente fez um trabalho desde a infância para que esse jovem fizesse parte da casa espírita? Será que o movimento espírita vem abrindo espaço para o jovem? São diversas perguntas que a gente tem que se fazer, porque está muito essa discussão. Poxa, agora a gente quer o jovem para fazer parte dos trabalhos e tal. A discussão a gente realmente tem que fazer. Mas está na hora de nós, como movimento espírita, abrirmos o espaço realmente para o jovem. Dando o protagonismo em todos os sentidos. Para participar não só na juventude, mas participar da casa em todos os espaços da casa espírita. E também buscando ouvir o jovem. Porque não adianta só a gente dar espaço. A gente tem que ouvir o jovem. Saber o que o jovem tem como ideias, o que todos juntos podem construir essa nova casa espírita. Porque, na verdade, a gente está num novo momento. É isso que nós temos que começar a entender. Que a gente está num novo momento em que o trabalhador que anteriormente fazia parte, hoje ele também tem outras demandas, assim como o jovem. Então, é o momento da gente começar a pensar essa casa espírita de agora, de 2023. Como é que é essa casa espírita de 2023? Eu tenho jovens? Não tenho jovens? Eu tenho trabalhadores? Não tenho trabalhadores? E aí? Como é que eu vou conseguir captar jovens novos para a casa espírita? Será que não está na hora da gente começar também a colocar temas da atualidade e que sejam de interesse do jovem? Então, é uma série de questionamentos que nós, como trabalhadores do movimento espírita, temos que fazer. Para justamente estar conseguindo trazer esse jovem de volta para a casa espírita. Mas, para isso, a gente tem que mudar. E não é só o jovem, não. Hoje, quem está chegando na casa espírita quer temas da atualidade. Então, a gente tem que começar a pensar esse formato de reunião pública com uma linguagem mais acessível, com temas que sejam abrangentes à luz da doutrina espírita. Temas da atualidade. Hoje, a gente vem ouvindo muito temas que os jovens estão querendo que sejam trabalhados. A questão da negritude e branquitude, a homoafetividade, a mediunidade. Então, são diversos temas à luz da doutrina espírita que o jovem vem buscando. Então, nós temos que realmente começar a pensar isso. E, pelo que eu estou vendo aqui, no tema que vocês escolheram, vai muito com esse olhar, a atualidade do pensamento espírita. Não é, Karina? Isso. A ideia era exatamente essa. A gente quer discutir um dos blocos desses de debate e é desigualdade social, política, inclusão. Tem um bloco mediunidade, mas não é falar de mediunidade apenas. É também trazer como o jovem entende a mediunidade e vivencia isso. Então, vamos falar de comunicação, fake news, arte. Vamos falar da influência da tecnologia. Porque o que a gente está percebendo, acho que você foi muito feliz na sua fala, é que algumas vezes a casa espírita, ela acha que dá espaço para o jovem, mas ele diz assim, que trabalha carrega banco, né? Então, a gente precisa pensar que trabalha muito mais do que isso. Olha, na casa espírita que eu frequento, tem muitos idosos, e a maior parte. E com essa questão da tecnologia, que foi pega a gente de surpresa, nós queríamos fazer um sistema híbrido. E nós não sabíamos fazer um sistema híbrido. Ficamos assim, como é que a gente ia fazer? E um jovem de 18 anos já trabalhava, fazia estágio. E a gente chamou ele, resultado, a casa só se tornou híbrida, só tem câmera, e a internet funcionando em todos os cantos, porque ele montou. e aí eu dizia, juntava vários idosos pensando em alguma coisa que ele fez em uma tarde. Então, tenho visto, é muito comum as pessoas, eu não sei como lidar com o Instagram, eu não sei como lidar com a tecnologia. Traz essa turma que está aí sabendo. E quanto à questão da atualidade, a gente precisa olhar o espiritismo e encontrar a resposta para o que a gente está vivendo hoje. Qualquer idade, você entra num grupo de pais, o que o grupo de pais quer ouvir? Ele não quer discutir quem foi Allan Kardec, pode até ser um tema importante, a gente tem que falar em algum momento, mas ele quer discutir o que ele faz com o filho quando tem dificuldade. Você quer falar da infância, ela quer discutir por que ele não tem alguma coisa, por que um amigo de um jeito ele é de outro? Nós precisamos discutir na casa espírita o que está nos afetando. Aí o jovem está aí na sociedade ouvindo várias discussões, movimento homoafetivo, negritude, racismo, fake news, ele está ouvindo um monte de coisa, mas não tem espaço para discutir isso na visão espírita, aborto, né? Então são tantos, e algumas vezes não são só esses temas, é a gente tentar que cada situação cotidiana a gente possa discutir. Vou contar uma coisa para vocês. Quem disse isso, ó, vão fazer assim, não é só Karina, não. tem uma citação de Kardec na Revista Espírita que ele diz que deveria se levar, sabe o que para a evangelização? Casos de jornal. Olha que interessante. Não é que vai baixar a vibração, gente, a gente já está pensando naquela questão, pegaria-se casos de jornal e daquela questão cotidiana que está nos afetando, vamos agora discutir espiritismo daí. O que aconteceu? Qual deve ser a conduta? Aí, o jovem, quando ele vai para a mocidade, ele vai dizer, aquilo que eu estava ouvindo tem uma resposta na religião. Aí tem que ficar interessante, porque vamos combinar? a gente hoje, qualquer época da vida, a gente vai a um lugar que não seja legal? Tem que ser legal. E para ser legal, a casa espírita tem que ter espaço de convivência, nós temos que nos encontrar, temos que ser legal um com o outro, a gente tem que se sentir útil, tem que me sentir útil, tem que fazer alguma coisa para ser importante. agora, às vezes, a gente diz assim para os jovens, estamos mudando esse pensamento. Olha, seja bem-vindo, você tem quantos anos? 15? Então, lá nos 35 você vai trabalhar. Acabou! Quero trabalhar agora, eu agora quero ser útil. Ah, mas ele, de repente, não tem experiência, pode não ter experiência para um trabalho, mas tem outros. E ele pode fazer, então a gente tem aí uma grande chance de transformar a casa espírita. Esse é um movimento. Quando a gente fala em protagonismo, vou ser muito sincera com vocês, nem sempre isso é entendido, mas a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, né? A gente tem que aí trazer fazer e hoje a gente está vencendo aquela ideia daquela sala de aula formal, fazendo a roda de conversa onde todo mundo fala, já caminhamos em tirar o professor, não é professor de espiritismo, é facilitador de estudo, a gente já caminhou muito agora e colocando isso aí em prática. E aí vocês me interrompem, porque eu ainda falo muito. Karina, eu achei, também sou assim, adoro falar, mas eu fui falando, eu fui pensando em muita coisa, mas quando a gente fala que, primeiro que você falou, né, do jovem que chega aqui a trabalhar e a pessoa fala que ele não tem experiência, enfim, é entender que aquele jovem é capaz, né, dar, compreender isso, que não é porque é jovem que não é capaz de fazer algo, mas que também a gente precisa de uma primeira experiência, porque qual vai ser o outro lugar? A gente aprende muito mais na prática do que uma teoria, do que alguém nos fala, então, daqui a 20 anos você vai fazer assim, assim, assim. Então, mesmo que nunca tenha tido, mas se não tem uma primeira experiência, alguém disposto a realmente orientar e a ensinar com paciência e cuidado, é uma solução muito melhor do que deixar esse jovem e se perder em algum momento. E quando a gente fala de a gente querer ir para um ambiente legal e você falou de convivência, como essa coisa do jovem para o jovem também faz uma diferença? Porque quantos de nós a gente vai para um centro que é muito mais legal porque a gente tem um amigo ali, alguém que a gente conhece? É a questão da convivência. Então, a troca do jovem para o jovem é importantíssima para que se crie uma conexão e isso chame cada vez mais para que eles percebam que não estão sozinhos também. porque às vezes tem uma questão de se sentir intimidado com os adultos, não conhece tanto, a mesma faixa e você vê uma pessoa da mesma idade que você, você fala já gostei um pouquinho mais. Então, é isso, é muito a forma também porque quando você falou a gente não vai, não é todo mundo que vai querer saber a história de Allan Kardec, mas talvez se a gente abordar a história de Allan Kardec com o filme em vez de estar alguém falando fazendo uma palestra meia hora a gente vai gostar muito mais porque essa é uma maneira muito mais dinâmica. Então, é exatamente o que você falou, a forma de abordar e a forma de compreender esse jovem e pensar a posição que esse jovem está, a maneira em que tempo ele está e como isso é importante. Eu, como jovem, fico muito feliz vendo que a gente cada vez mais tem mais espaço. Só um comentário para completar o que a Rebeca falou que eu também fiquei pensando em muitas coisas. Eu acho que um ponto que a Karina falou que a questão e que a gente vem falando, o Leo também falou antes, das temáticas da gente pensar nesse dia a dia das notícias da atualidade do Espertim é que às vezes infelizmente a gente ainda cai num lugar que eu acho muito complicado e é um lugar que a gente precisa ter atenção, que é o ter espaço para falar das temáticas da atualidade do dia a dia, mas as pessoas, as facilitadoras, as pessoas mais velhas ou qualquer um que não tenha uma atualização ou um certo domínio sobre uma certa temática, falar coisas que vão contra esse espaço de protagonismo, de falar sobre essas temáticas que são tão importantes. Às vezes, pequenas falas, pequenas ações, que eu acho que o pequeno, a coisa corriqueira do dia a dia para mim é o que mais me aflige, acho que é o que a gente tem que estar mais atento, porque é o que passa mais percebido. Não adianta a gente ter um espaço para trazer atualidade se a gente ainda se depara com falas que não estão junto dessa atualidade. Então, acho que a gente ter essa atenção, não somente na discussão de temas atuais, mas qualquer coisa que envolva esse protagonismo e essa presença do jovem, é a gente ter atenção se a gente ainda está repercutindo discursos e ações pequenas ou até grandes que acabam indo de encontro com isso que a gente está querendo atingir. Então, não é só garantir esse espaço, é como que esse espaço está acontecendo também e essa tensão ao pequenino que se torna uma grande, tem uma grande relevância. Olha, Alice, eu vou te agradecer muito pelo seu comentário, que maravilha, a Rebeca também, mas sabe o que eu achei interessante? Porque quem está na condição de ser um facilitador de estudos, nós temos que ter humildade e atualização constante. Então, vou dar um exemplo muito claro. Eu perguntei aos jovens o que eles queriam discutir e eles disseram assim, o espiritismo é de direita, esquerda ou centro. Eu não tinha condições naquele momento de fazer um estudo profundo. E aí, eu fui para casa estudar e eu vi tanta coisa que continuei no meu sentido. Eu falei, consegui ter algumas lições, algumas ideias, respondi rápido, mas a minha resposta rápida não era suficiente. E aí, eu chamei uma pessoa que já tinha feito um estudo profundo disso, estava absolutamente atualizada. Fui muito melhor do que eu. Aí, agora, já surgiu a discussão. Qual é o próximo tema? Querem discutir aborto? para discutir aborto, eu preciso estar conectada com todas as nuances de discussões atuais de aborto. Senão, eu vou trazer, fazendo aí uma comparação, há muitos anos atrás, a gente discutia, a Febe sempre falou, não a eutanásia, não se desliga a parede. Quando você procura hoje alguém, se discute eutanásia, distanásia e hortanásia. desliga o aparelho, causa um procedimento invasivo, em que momento? Então, aquela questão que era muito simples, hoje é muito mais sofisticada, muito mais sofisticada, cada vez mais a gente vai ter atualizações de termos. E aí, existem dois caminhos, ou a gente se atualiza, ou a gente se atualiza, é o segundo. e aí, eu acredito que quem está nesse lugar tem que ter muitas vezes até uma humildade e dizer assim para o jovem, vou abordar, me dá duas semanas para eu estudar melhor isso e poder, mas ainda, que aí eu acho que é mais legal ainda, vocês querem trazer perguntas? Vocês querem cada um defender uma ideia? vocês querem me ajudar a montar essa discussão junto comigo? Quem quer defender a favor ou contra e por quê? Mas aí, algumas vezes, o facilitador parece ter um certo medo de trazer isso. Eu vou perder o controle, graças a Deus, porque se a gente, a melhor coisa é a gente não ter controle, porque cada um vai se colocar e aí vai sair uma discussão produtiva. Então, ótimo se você não tiver controle. porque ser controlador não é bom. Então, se a gente conseguir... E aí, em muitas situações, eu acredito que dar lugar... Ah, mas o jovem vai fazer o estudo de uma hora? Não, mas ele faz cinco, dez. E se cada jovem tiver um lugar? Que riqueza a gente vai ter se esse espaço for vivo? Tem que ser um espaço vivo. A gente não pode ir para os encontros de mocidade esperando a hora de acabar ou porque alguém disse para a gente ir. Tem que ser legal. Nossa, foi tão legal. E quanto mais se aproximar do que a gente está vivendo, mais legal vai ser. Então, esses temas, o que a gente está fazendo hoje... Agradeço muito esse programa. Vou divulgar bastante. porque esse espaço de discutir isso, esse espaço de conversar é muito importante. É sair da caixinha, né? É o facilitador sair da caixinha. Essa é a grande questão. Eu até, Karina, acho que hoje nós tivemos um avanço muito grande nessa questão da capacitação dos facilitadores. Eu venho falando isso muito no movimento espírita. eu acho que hoje os facilitadores já estão mais capacitados, já estão mais por dentro. Hoje, o que eu acho que falta no movimento espírita é a gente discutir mais sobre juventude, sobre os trabalhos da infância e família, entendeu? E buscar compartilhar essa experiência para buscar entender esse novo jovem. claro que a gente conversar com eles é bem melhor, mas essa troca é saudável. E é dessa forma, trocando os evangelizadores entre si sobre esse tema, que a gente vai conseguir entender quem é esse novo jovem. Porque, eu vou dizer uma coisa para você, eu venho entendendo muito sobre o aspecto do jovem, não só como facilitador da minha mocidade. Eu venho entendendo muito a questão do jovem estando conversando com vocês, facilitadores, estando conversando com jovens nos encontros, porque é por isso que a gente aqui faz questão de ir aos encontros, conhecer o encontro. Por quê? Porque conversando com o jovem, a gente consegue entender o que o jovem está pensando, o que o jovem quer. e o jovem ele quer estar na casa espírita. Eu tenho escutado muito essa questão, porque o jovem ele está afastado, ele está afastado, porque nós estamos afastando o jovem na casa espírita. Se a gente começar realmente a introduzir o jovem na casa espírita, já que a gente está começando a discutir isso, entendeu? A gente vai conseguir chegar lá, a gente tem que introduzir o jovem na casa espírita. Vocês estavam falando sobre a questão de pertencimento. Eu lembro que quando eu comecei no espiritismo ainda na juventude, em 2007, já se falava de protagonismo juvenil. Já se falava disso. Eu lembro do primeiro congresso de espírita do estado do Rio de Janeiro, que já tem a Comércio, mas teve o congresso de jovens espíritas. Nesse congresso, se falou muito de protagonismo juvenil. Nós fizemos uma carta para enviar aos diretores das entidades espíritas. E o que a gente percebeu é que isso não foi para frente. E isso não é só feito lá, não. Olha, já foi feito em outros encontros, todo encontro de juventude, eu agora, como coordenador, faço parte, é feito uma carta, entendeu? E essa carta, ela não prossegue. A mesma coisa é na Combrage. Foi a Combrage nacional, foi a Combrage sul e a nacional. Não, nós fizemos duas cartas na época. Eu, como jovem, na época, e a outra, os jovens na Combrage nacional. E isso não chega. Se a gente quer escutar o jovem, entender o jovem, a gente tem que escutar o jovem também vendo o que ele propõe, o que ele gostaria na Casa Espírita. E fazer esse processo realmente de transformação. Será que, hoje em dia, na Casa Espírita, uma palestra de uma hora e meia? Entendeu? Será que é algo que não poderia ser, talvez, diluído? Talvez fazer uma palestra pequena e depois uma roda de conversa? Ou, talvez, fazer uma roda de conversa? Então, nós temos que começar a pensar também nesse formato. E não é só pro jovem, não. Pro nosso público-alvo. O nosso público-alvo, hoje, ele é outro. Então, se a gente quer, se aproximar desse público-alvo, a gente tem que conhecer esse público-alvo. Eu venho muito falando isso na comunicação social. Hoje, eu faço parte também da parte da comunicação social. Então, eu falo muito isso. Gente, a gente tem que conhecer o nosso público-alvo. Não adianta a gente ficar ainda pensando no público-alvo de 2020. O público-alvo de 2020 era um. Hoje, o público-alvo é outro. E foi como você falou. as novas tecnologias estão aí. Infelizmente, tem casa espírita que não quer as novas tecnologias. Que querem voltar ao presencial e deixar as novas tecnologias de lado. Gente, hoje, a casa espírita não tem só o público presencial. Nós temos o público virtual. O nosso público não é mais só presencial. É um público híbrido. Então, nós temos que pensar isso. E aí é que eu volto a dizer. Nós temos que conversar. O movimento espírita tem que conversar. Conversar sobre juventude, conversar sobre comunicação, conversar sobre a casa espírita do futuro, o espiritismo. E aí entra até o tema que a gente estava justamente começando aqui com relação à questão do espiritismo. Como é que está esse novo momento do espiritismo? E, Karina, agora voltando um pouquinho para o nosso tema que é a comema. Como é que é feito primeiro a escolha das atividades e o trabalho durante a comema? Olha, de um modo geral, a gente sempre tem aí os... A gente faz o convite aos evangelizadores da região. Temos percebido que realmente tem tido uma redução que as pessoas falam na redução dos jovens. Eu vou dizer que tem uma redução de trabalhador. Porque, às vezes, a gente polariza para dizer que é só o jovem, mas não polariza para pensar que a casa espírita fechou portas que tinha antes. Então, a gente tem uma equipe de trabalhadores que aceita voluntariamente e acaba que, com a proposta que a gente faz, está tentando, busca de fazer alguns trabalhadores não vêm, já ficam... A gente pode fazer convite, mas... Já tive muitas críticas do próprio movimento espírita, como se a comema fosse uma grande brincadeira, porque não é texto slide, é uma... Tem dinâmicas, tem... Vai começar a comema com bombolê? Como assim? Então, a gente já teve, mas o que eu digo é o seguinte, persiste. Porque os trabalhadores que vêm, eles, mesmo quando eles não sentem uma novidade, eles voltam muito felizes para a casa espírita e, muitas vezes, vão mudar essa forma de trabalho com o jovem. Então, para o trabalhador, eu digo a ele, que ele tem que se permitir conhecer uma proposta diferente do que ele sempre conheceu e ver o resultado disso. E para o jovem, eu vou dizer o seguinte, não desista da sua casa espírita, corre atrás, peça trabalho, diga o que você quer, não deixa de falar, porque nós também aprendemos muito. Aprendemos muito. Uma vez, esse ano, eu mudei um pouco a metodologia de trabalho na minha mocidade, porque um jovem falou para o outro, nossa, mas está chato. E aí, quando ele falou que estava chato, eu pensei, mas está chato o quê? Aí ele falou o que estava chato. E isso criou na gente uma dinâmica. Então, quando o jovem também não fala, é claro que a casa tem que abrir espaços de fala, tem toda razão, mas algumas vezes a casa abre e nem sempre isso fala, escreve num caderninho, num papelzinho, não assina se for o caso, se tem jeito, mas diz, olha, porque isso também exige que a casa tenha que mudar. Então, voltando para o planejamento da comema, nós vamos planejando de acordo com o que vai acontecendo. O que eu quero dizer com isso? A gente diz assim, vamos fazer uma ambientação musical. Se nós tivermos jovens na região, nós perguntamos para eles o que eles gostariam. Então, a inscrição, a gente já pergunta, você gostaria de trabalhar na ambientação? Você gostaria de fazer parte da equipe? Então, esse ano, a gente está com alguns jovens que estão trabalhando na própria comema. Isso tem sido muito alegre, porque antes a gente dizia que os jovens não trabalhavam, mas a gente terminava o encontro, também não perguntava quem queria trabalhar, como é que o jovem ia aparecer lá, bom dia, quero trabalhar no que vem. Então, nós temos que abrir esse espaço. E aí, a gente está muito feliz, porque o Instagram, boa parte da comunicação social, está sendo feita com jovem, ambientação, parte de mídias. Então, assim, tem um grande, cada vez a gente está ampliando esse espaço. e... então, eu acredito que sim, nós temos que abrir a mente e se propor. E o que eu tenho percebido de experiência é que o próprio jovem nos ajuda. Eu falei do Altas Horas achando que eu estava dando o pulo do gato, né? Aí, o jovem diz assim para mim, ó, a atividade está ótima, mas não usa essa palavra não, porque já não é do nosso tempo. Eu achei o máximo. Mas está bom, a gente vai gostar assim, porque a gente vai debater, vai ter jovem, vai falando, a gente vai perguntar. Eu falei, então, você tem razão. Então, é importante, porque às vezes eu estou achando que estou emplacando uma atividade muito legal e não é. então, se ele pode contar para mim, né? Aí, ele vai deixar de ser divertido só porque a gente contou alguns detalhes? Claro que não. Foi importante você estar falando isso, Karina, principalmente a visão que ainda se tem também sobre a comer erge. Tem gente que acha, ah, por que o jovem vai para a comer erge? Isso não traz frutos para a casa espírita? Quem disse que não? Eu acho que as pessoas têm que começar a conhecer mais o trabalho de comer erge. O objetivo do trabalho de comer erge não é só dos jovens ficarem todos aqueles dias lá e terem um aprofundamento da doutrina espírita e daquele tema. Também é formar trabalhadores. Muitos dos jovens começam a atuar na casa espírita através da comer erge. O grande problema hoje é que existe, talvez, essa falta de comunicação. O velho Chacrinha falava quem não comunica se trumbica. E é por aí, você tem que se comunicar. Então, se você não chega próximo, você é dirigente da casa espírita, da área de educação espírita, do seu seu, da área de educação espírita do serger, e não tenta entender como é que é esse jovem ou a forma desse jovem estar participando da sua casa espírita, você não vai conhecer. Então, a gente tem que também parar de, de certa forma, criar uma mistificação com relação à comer erge que não existe. A comer erge é um trabalho de formação de futuros trabalhadores. e a gente conhecendo o trabalho da comer erge, não só da comer erge, nós também temos o ENEF também. O ENEF é um outro trabalho que também forma também trabalhadores, a gente sabe de jovens que não vão à comer erge, mas que vão ao ENEF. Então, também é uma forma de você estar introduzindo o jovem como trabalhador da casa espírita. Eu acho interessante o que o Leal falou, porque é muito irônico, na verdade, porque além de como você falou, a comer erge, o ENEF, o próprio comema, o congevita, serem momentos de formação de trabalhadores, também é um momento de que o que a gente falou mais cedo da criação da convivência e dos vínculos, porque é isso que vai chamar o jovem para o movimento espírita e para a casa espírita. É um momento que o jovem pode se conectar mais e aprender mais sobre o espiritismo. E falando até pessoalmente, eu acho que é um momento que faz o jovem realmente se conectar com o espiritismo e voltar para a casa espírita. Eu falando pessoalmente, eu não sei como seria eu sem comer erge, eu não sei se eu teria conseguido me conectar com a casa espírita sem ter tido esse momento com 15 anos de idade. Então, como é realmente essencial a gente falar sobre, a gente divulgar e a gente entender a importância e escutar o jovem de verdade e observar realmente os jovens. Rebeca, que coisa linda. Fico encantada por vocês. Parecendo a tia zona aqui, mas olha que interessante. A gente diz que comer é herde, que comema é confraternização. Então, o que a gente espera nesses encontros? Que tenha confraternização. É para confraternizar. e quando se entra numa perspectiva de que encontros como esse é apenas para armazenar conhecimento, aí a gente tem um problema, porque ele é para confraternizar, ele é para sensibilizar, é para fazer amizade, é para a gente ter espaço para fazer atividades, vivências que em uma hora, uma hora e meia, ou que seja, duas, não dá tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se eu estaria tão empenhada hoje no movimento espírita se eu não tivesse tido a chance de aos 25 anos, já estava mais, mais a idade, ter tido a minha primeira como é herde. Fui a várias e a partir dali eu senti uma paixão pelo espiritismo. Eu não comecei a trabalhar na casa espírita para depois ir para o movimento. Eu comecei na comérdia durante muitos anos, minha primeira comérdia foi em 1999, já basta o tempo, e fui seguindo, 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 e isso aí foi me vinculando ao espiritismo, ao movimento. e a gente chega na casa espírita, que é algo fantástico, o jovem traz. Ele traz uma experiência que a casa espírita não tem. Eu me lembro que... Aí eu fiquei um tempo sem ir a comer herde. Aí a nossa ambientação musical era das músicas que a gente conhecia. Aí uma vez um jovem falou assim, mas vocês têm que cantar aquelas que eu ouvi na comérdia. Aí, está devagar, aí a gente falou, vamos ter que mexer, né? Como é que é? Aí ele pegou, mandou o link para a gente, e a gente começou a mudar completamente a ambientação que ele trouxe. Então, mesmo que o trabalhador, por qualquer motivo, ele não esteja nesses espaços, que ele ouça. Ficou muito mais divertido. E aí a gente mudou a ambientação porque o jovem pediu. Passadas algumas semanas, tinha duas senhorinhas que chegavam cedo, que elas diziam que a ambientação estava legal. Então, essa juventude, essa alegria, ela não vai beneficiar só o jovem, ela vai beneficiar a casa espírita inteira, porque, de repente, uma palestra de uma hora e meia já é difícil para todos. Mas o adulto segura a onda. Ele vai lá, porque ele tem que ficar. Mas, de repente, às vezes, ele dá umas sonecas ali porque não está dinâmico, não tem um vídeo, não tem um espaço de fala. Aí, às vezes, a gente diz que é influência espiritual e não é influência espiritual, nem é sono. Está cansativo. Então, eu acredito nessa casa espírita viva, onde tenha muitos espaços de debate? Karina, se hoje eu estou no movimento espírita como facilitador e participando do movimento espírita, foi porque, justamente, eu comecei a conhecer o movimento espírita através dos encontros de juventude. Porque, eu peguei ainda uma época que a visão que se tinha era que o jovem, o frequentador da casa espírita, ele tinha que ficar unicamente, exclusivamente, voltado só para a casa espírita. E, muitas vezes, as pessoas não conheciam o movimento. Hoje, eu vejo que nós pertencemos ao movimento espírita. A gente está, sim, vinculado a uma casa espírita, mas, a gente faz parte de um movimento maior. Se a gente não conhece esse movimento, como é que a gente vai poder estar conhecendo também o trabalho da nossa casa espírita. Porque os frequentadores da nossa casa espírita, os jovens da nossa casa espírita, frequentam outras casas espíritas. E a gente tem que saber o que está acontecendo por aí, na outra casa espírita, na região. Então, a partir daí, isso começou, para mim, uma mudança muito grande e que eu vi a necessidade de conhecer mais o movimento espírita. Mas, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, Karina. Mas, antes, eu queria saber primeiramente quais vão ser as atrações que vão ter na Comema desse ano, entendeu? E como os jovens podem estar se inscrevendo, para participar da Comema. Bom, a boa notícia para todos vocês que estão me assistindo é que as inscrições ainda estão abertas até o dia 11 de julho. Até o dia 11 de julho, o nosso Instagram está atualizadíssimo. Então, a gente tem o Instagram, tem um grupo no Facebook também, e a gente tenta estar atualizando por WhatsApp também, mas eu acho que o Instagram é o meio mais fácil para quem está assistindo, tem um link e se inscreve. a gente sempre tenta trabalhar com a proposta, quando a gente fala desse protagonismo, com dinâmicas e que a gente tenha espaços de criação artística. Então, muitas das vezes a gente tem aí um grande tema e qual é o sub-tema mais específico dentro de uma questão política ou econômica? A gente, quem vai dizer isso são os jovens que estão lá frequentando. Qual é a questão mais específica sobre a mediunidade que eu gostaria de discutir? Quem vai contar para isso são os inscritos. Será que tem questões mais específicas? Então, a gente está trabalhando com blocos gerais, mas a gente quer que os detalhes das questões a ser abordadas, os detalhes de uma grande proposta de criação artística seja feita pelos jovens. O que a gente está querendo dizer para vocês? Que vocês vão ter lugar de fala. Esse é o nosso trabalho. Nós queremos continuar com essa proposta e eu acho até que tem uma... Algo que me deixa feliz é que a Comema não parou mesmo com pandemia virtual. E mesmo depois, quando foi ano passado, 2022, foi a nossa primeira presencial. Mas, Karina, como será a presencial? Eu falei, vai ser. E mesmo assim, tivemos 40 jovens, mesmo com as casas reabrindo. Então, eu estou na expectativa de que aumente, que a gente tem aí. A gente tem capacidade para 150. Então, se inscrevam, compareçam. Algumas vezes, tem jovens de outras regiões. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente trabalhava, já tivemos uma época que tinha 90 jovens e nós tínhamos uma limitação física, nós acabávamos limitando muito para a região, por uma questão física. Mas, agora, considerando que a gente não está com 90 jovens inscritos, Karina, eu sou da Tijuca, pode participar? Pode, se inscreve. Vai lá no Instagram que a gente vai responder o formulário, coloca lá a sua consideração e vem. Estamos aceitando jovens entre 12 a 26 anos. Tentamos aí igualar a Comeerge, porque a Comeerge, de certa forma, é o grande movimento que me ajudou a pensar o movimento jovem. Acho que, sem ter participado da Comeerge, talvez ia ser muito difícil para a gente. E temos alguns facilitadores que são facilitadores de Comeerge e nos ajudam muito, porque a Comeerge já caminhou muito, já tem uma vivência maravilhosa no trabalho com o jovem e a gente chega depois e a gente está colando mesmo a experiência. Então, se inscrevam, venham e qualquer dúvida, aproveita lá o Instagram que a gente vai responder. Então, pessoal, você que quer se inscrever nesse momento para participar da Comema, é muito simples. É só você ir lá no Instagram da Comema, Comema vai ter o Google Docs lá e você vai abrir a tua inscrição. E na inscrição, você vai poder se inscrever para a 37ª Comema com o tema Atualidade do Pensamento Espírita, que vai ser nos dias 15 e 16 de julho, de 2 às 19 horas, na Instituição Espírita Legionária de Maria, que fica na rua Rio Grande do Sul 94 no MEA. Então, pessoal, vai lá, vai lá agora no Instagram nesse momento, curte, né, lá o Instagram da Comema e se inscreva. Karina, muito bom ter estado com você hoje aqui no programa Espaço Jovem, viu? Obrigada. Uma honra e uma grande alegria ver vocês. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! Rádio Rio de Janeiro 51 anos A emissora da Fraternidade E no Espaço Jovem